Para calcular a área de um quadrado, nós precisamos observar as medidas e lembrar que a medida de todos os lados do quadrado é a mesma e fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado. Aqui, o lado desse quadrado mede 4 décimos. Então, 4 décimos vezes 4 décimos. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. Não é necessário multiplicar pelo zero que está à esquerda do número. Precisamos apenas contar quantas casas decimais existem nesses dois fatores juntos. Duas casas. Conta 2, coloca vírgula e acrescenta o zero. 16 centésimos.